E aí, tá comendo, irmão? E aí, irmão? E aí, parceiro? Tá comendo? E aí, irmão? Um salve pros malucos, salve! Um salve pros parceiros, salve! Um salve pros humildes, salve! Aquele salve pros guerreiros, salve! Aí, maluco, chega aí, vem aqui me escutar Senta do meu lado, precisamos conversar Com certeza te ensinaram a ter educação A ser um cara humilde e nunca malandrão Então, o que acontece? O que que é isso, companheiro? Se juntar mais os dez trás pra zoar nosso parceiro Tá tirando, brincando com coisas sérias É melhor abrir sua mente e se ligar nessa ideia Será que não percebe que a mulherada acha feio Vários malucos numa banca só treta o tempo inteiro E você, lá no meio, pensando que apavora Mas sozinho se esconde, se marcar, até rebola Então qual é que é? Aonde você quer chegar? Tá querendo fazer? Não me vacilão, vai se ferrar Tá passando batido, mas não despercebido Não se preocupa com destino, tá plantando o inimigo Não sou mais um, só tô querendo ajudar Só interessa a você, querer me escutar Pois pra mim, tanto faz, eu faço a minha caminhada Sempre na humildade, quando eu chego nas quebradas Aprendi a respeitar, para ser respeitado Peço antes de falar, pra nunca ser tirado Mas quando eu olho pra você, junto com a sua gangue Embriagado, bem louco, aí não vai ter chance Se uma hora o tempo fecha e o barato fica louco Não vai ter socos na cara, na cabeça, só pipoco Se não quer, só mais chorando e você morto em um bem Não te dá humildade, trate os ondos com respeito Mas tem muitos caras, homens de atitude nesse mundo Pra esse cara eu represento e mando um salve pros malucos Um salve pros malucos? Salve! Um salve pros parceiros? Salve! Um salve pros humildes? Salve! Aquele salve pros guerreiros? Salve! Agora sinta um impacto, a união dos caras loucos Todo mundo de atitude, confusão, nem um pouco É diferente, a gente curte de outra forma Sem falsidade, pra andar junto com o nó Tem que ser homem de verdade Não querer zoar ninguém, nem querer ser o melhor Sem bagunça, sem treta, na humildade E só, mas por canalha é muito fácil Chegar então mutuar, zoar os caras humildes Coitado arrepiar, já vi isso várias vezes Mesmo assim eu não entendo Nós faz aquela correria, os caras chegam E estragam o movimento Depois o povo fala, que o rap é só bagunça Só enxerga, os filandras não escutam nossa música Trago no verso a real, sem falsidade Falo a verdade, sem carinho, sem massagem A carapuza só serve pra quem tá envolvido Quem não tá, não se preocupa, não machuca seu ouvido Pelo contrário, incentiva e aplaude o nosso som Manda um salve pros malucos, pois eles que são meus irmãos Um salve pros malucos? Salve! Um salve pros parceiros? Salve! Um salve pros humildes? Salve! Aquele salve pros guerreiros? Salve! Manda um salve pros malucos, pros humildes, pros parceiros Pras minas de responsa, aquele salve pros guerreiros Mas escuta e embala, não tem salve pra você Que só vive de buchicho, gosta de se aparecer E estraga o movimento com os outros, não se importa O seu cerco tá fechado, por você eu fecho a porta Você pensa que é demais, o que é demais Sempre sobra, o que sobra vai pro lixo O lixo o incomoda, senta aí Vai ouvindo, fica de boca fechada Tá na hora do debate, você não tem palavras Quantas vezes eu ouvi você pegando a paz pra todo mundo escutar Mas bastava ver uma treta Você estava lá, gritando, agitando, chamando atenção Tirando a camisa, todo mundo voando no salão Sem contar que quando chega com os irmãos de outra área Só mais um motivo pra você e sua turma Arrumar uma confusão, sem motivo algum Nesse caso eu só lamento O buchicho tá alto, o seu nome tá no meio Se você não quer curtir, então pra que que você veio? Chega de palhaçada, todo mundo quer a paz Sai fincado, vacilão, porque aqui você não entra mais Que só fica os caras humildes Que na real sabem por ti Que quando ouve o nosso som, parou sim pra refletir Sou anônimo, mensageiro, sempre lutando pela paz Dos malucos, dos parceiros, dos humildes, dos guerreiros Das minas de responsa e também de outros mais Falo sério quando rimo E agora dessa vez, pego a paz Sem massagem, mando um salve pra vocês E mando um salve pra vocês Um salve pros malucos, salve Um salve pros parceiros, salve Um salve pros humildes, salve Aquele salve pros guerreiros, salve Um salve pros malucos, salve Um salve pros parceiros, salve Um salve pros humildes, salve Aquele salve pros guerreiros, salve